Rê-lê-aute-lá Rê-lê-aute-lá Lô detox Não vai perder nada nos E mesmo se o mundo vai passar por um dia Você nunca vai ter medo Para o fim de todas as levas Eu amo Eu amo Enfim Ela é bem tão joelha E você, eu te ganho Ela é bem tão joelha E você, eu te ganho